Professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais, estamos estudando para o concurso da Secretaria de Educação do Estado dentro de Conhecimentos Básicos Direitos Humanos, respondendo questões da Banca FGV, essa questão de 2023, lá da Secretaria de Educação do Amapá. Então a questão é a seguinte, na segunda metade do século XX, a Organização das Nações Unidas elaborou a Declaração dos Direitos da Criança e introduziu a Doutrina da Proteção Integral, a qual foi absorvida no artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e norteou o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, de 1990. A respeito da Doutrina da Proteção Integral adotada pelo ECA, assinale V para a Afirmativa Verdadeira e F para a Falsa. A primeira, parte da compreensão de que as normas que cuidam de crianças e de adolescentes devem concebê-los como cidadãos plenos, porém sujeitos à proteção prioritária, tendo em vista que são pessoas em desenvolvimento físico, psicológico e moral. Segundo, considere a família, a sociedade e o Estado solidariamente responsáveis pela garantia às crianças e aos adolescentes de todos os direitos fundamentais de cidadãos e de pessoas em desenvolvimento. Terceiro, reconhece as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos e não como objetos da intervenção estatal ao estabelecer que eles gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Dessa forma, responda. As afirmativas são, respectivamente, Alternativa A, Verdadeira, Falso, Verdadeiro. B, Verdadeiro, Verdadeiro, Falso. C, Falso, Verdadeiro, Falso. D, Falso, Falso e Verdadeiro. E, Verdadeiro, Verdadeiro e Verdadeiro. Muito bem, pessoal. Então, pause o vídeo, dê uma relida aí. Em cinco segundos eu volto com a Alternativa Correta. Ok? Então, a Alternativa Correta é a Alternativa E. Então, todas são verdadeiras. Por quê? Vamos dar uma olhada. Então, pessoal, a primeira lá que fala que a parte da compreensão de que as normas que cuidam de crianças e de adolescentes devem concebê-los como cidadãos plenos, porém, sujeitos à proteção prioritária, tendo em vista que são pessoas em desenvolvimento físico, psicológico e moral, é verdadeiro porque o ECA estabelece proteção integral à criança e ao adolescente. Nesse sentido, é o artigo terceiro, caput, do ECA, lá do artigo terceiro, que fala A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Ok? O segundo, considera a família, a sociedade e o Estado solidariamente responsáveis pela garantia às crianças e aos adolescentes de todos os direitos fundamentais de cidadãos e de pessoas em desenvolvimento, porque é verdadeiro, em que pese a banca tenha sido omissa com relação à comunidade, a assertiva não deixe de estar correta, ok? Haja vista que se trata de uma responsabilidade solidária, assegurar a efetivação dos direitos fundamentais, inteligência do artigo 4º caput do ECA. Então lá o caput fala o seguinte, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Ok? Então é verdadeiro. E por fim, reconhece as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos e não como objeto de intervenção estatal, ao estabelecer que eles gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. É verdadeiro, porque o ECA reconhece as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos, os quais gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então a aplicação do artigo 3º do caput do ECA. Lá então está escrito o seguinte, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que se trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Em condições de liberdade e de dignidade. Portanto, pessoal, gabarito aí, letra E, todas são verdadeiras de acordo com o ECA. Então aí pessoal, tem que decorar mesmo o que está previsto em lei. Não tem jeito. Então pessoal, um abraço. Até o próximo vídeo.